Se liga, Angola. Globo agora é só na Zap. A Globo agora é Zap, essa festa é pra você. Novidade e qualidade é a Globo em HD. Zapenha, meu povo, alegria pra valer. A Globo agora é Zap, essa festa é pra você. O que era Globo ficou ainda melhor. Aproveite na compra de um descodificador, oferta de uma mensalidade do pacote premium. Globo só na Zap. Zap, a minha TV. A Globo agora é a Globo agora.